Agora vamos falar de esporte. Pela série A2 do Campeonato Paulista, o Guarani jogou hoje à tarde contra o São Bento em Sorocaba. A partida terminou empatada em 0x0. Com esse resultado, o Bugri se mantém fora da zona de acesso. E ontem à noite, o time de vôlei feminino da Amil venceu a equipe da Unilever do Rio de Janeiro e se fortaleceu na fase classificatória da Superliga. Duelo dos dois técnicos mais vitoriosos do vôlei brasileiro, José Roberto Guimarães e Bernardinho. Em casa, as campineiras começam arrasadoras. Tandara, a maior pontuadora da Superliga, lidera a vitória da equipe de José Roberto nos dois primeiros sets por 21 a 15. Mas o duelo valia a vice-liderança da Superliga e o Rio de Janeiro vence os dois sets seguintes com 21 a 19 e 21 a 9. O confronto vai para o tie-break. Aí, a força da torcida que lotou a Arena Concórdia faz a diferença e as campineiras fecham o jogo com 15 a 9 e 3 sets a 2. Com a vitória, o vôlei a mil abre dois pontos de diferença no segundo lugar da fase classificatória da Superliga Feminina de Vôlei. E no vôlei masculino, o Brasil, Quirim Campinas, derrotou o Canoas do Rio Grande do Sul na abertura dos playoffs da Superliga. Primeira grande decisão do ano para Campinas. Só que o time de Canoas entra mais ligado no primeiro set das quartas de final da Superliga masculina. E neste erro de ataque de Diogo, os visitantes confirmam 25 a 16. No set seguinte, a disputa é mais equilibrada. O bloqueio preciso de Rivaldo impede que o adversário abra vantagem. Na reta final, Campinas melhora e, com a ajuda dos bloqueios, se distancia no placar para devolver os 21 a 16. A igualdade continua no terceiro sete, mas a partir do décimo ponto, o Canoas minimiza os erros e vai abrindo vantagem até fechar em 21 a 17. Os campineiros acordam no quarto sete e levam menos de 20 minutos para deixar o confronto igual de novo. Ninguém queria amargar a derrota. O jogo é lá e cá no sete desempate. Até Gustavão encaixar um bloqueio que abre 14 a 12 para Campinas. Só que do outro lado também tinha bloqueio. E é justamente este fundamento que decide o jogo. Os donos da casa mostram precisão na hora de definir e fecham o jogo com 17 a 15 e 3 sets a 2. O Campinas começa bem a melhor de 3 na disputa das quartas de final da Superliga. Para chegar agora à semifinal, o time vai precisar novamente vencer o Canoas na próxima segunda-feira na casa do adversário. O ato da superação, do time jogar junto em momentos difíceis, tivermos que reverter placar, que já estava no final do sete, no tie-break, você conseguiu reverter. É uma sensação assim de que o time ganha força com isso e se coloca numa situação de buscar agora o próximo jogo lá em Canoas, que vai ser muito difícil. E um artista plástico de Campinas foi convidado para representar o Brasil em um evento de escultura na China, em comemoração ao Dia Mundial da Madeira. A viagem acontece daqui a duas semanas e a expectativa é grande. Confira. As mãos não param. O olhar é atento, cuidadoso. Aos poucos, as formas começam a ser lapidadas. São 10, muitas vezes 12 horas de trabalho para que as esculturas fiquem prontas. Mas para quem faz arte até mesmo com o tempo, as horas passam num piscar de olhos. Quando eu estou esculpindo, o pessoal fala, Carlos, você não para. Não, não paro. Mas eu me sinto, eu sinto um descanso fazendo arte. Eu me sinto leve. Se eu parar, eu me sinto mais cansado. Um dom. É assim que Carlos define o que faz. O talento para Madeira surgiu quando ele ainda era criança. E de lá para cá, o que era apenas curiosidade, virou profissão. É aqui na oficina que as obras do Carlos vão ganhando forma. Da Madeira, sob o cuidado atento do artista, surgem rostos, animais, cavaleiros detalhados e que agora vão conhecer o outro lado do mundo. A surpresa aconteceu há mais ou menos três meses. Carlos trabalhava normalmente quando recebeu um telefonema. Alguém o convidando para fazer uma viagem. Me fez o convite. Aí ele me falou, não, se você topar, eu posso enviar seu site lá para a China para eles verem o seu trabalho também, né? E foi o que ele fez. Ele enviou, né, tal. Falou, não, está aprovado. Se você quiser, nós vamos junto, né, participar lá. Vamos ficar lá 20 dias. A expectativa é grande. Durante o evento, que comemora o Dia Internacional da Madeira, ele vai se juntar a outros 38 escultores de todo o mundo. As malas ele ainda tem tempo para fazer, mas corre contra o relógio para finalizar o modelo de trabalho que vai realizar por lá. É a escultura de um índio que vai representar o Brasil no evento. Além dela, o artista ainda pretende levar esta outra, uma escrava, para terras mandarinas. Para Carlos, a sorte sorriu. Se preparando para voar de avião pela primeira vez, ele é só alegria. Mas só não peçam para ele falar em inglês. Vou tentar ler as plaquinhas que eu posso ler, mas o inglês, mandarim, pior ainda, né? E o Bande Cidade de hoje fica por aqui. Assista agora as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Uma boa noite e um ótimo domingo para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho